E o assunto por aqui, porque a herança, Fê, da filha de Elvis Presley, está causando uma polêmica na família gigantesca, me explica. Pois é, a Lisa Marie infelizmente faleceu há dois meses, né pessoal, como o mundo acompanhou. E a filha mais velha da cantora, a Rilley Nitho, e a avó Priscila Presley, não estão se falando. E o motivo da briga é uma emenda no testamento de Lisa Marie. Os detalhes ao vivo com Miriam Spritzer. Bom dia, cadê a Miriam? Vamos lá falar com a Miriam. Bom dia, Miriam. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, essa história está dando de falar já faz alguns meses que não se para de falar o nome do Elvis. Eu não sei se é uma campanha do Oscar muito bem feita para o Austin Butler, mas a verdade é que agora a gente está vendo muito, né, vir à tona essa questão da herança do Elvis Presley. Porque a Priscila entrou alguns dias atrás com um pedido de negar essa mudança que foi feita na herança pela Lisa Marie para dar o controle do state, né, e da Elvis Presley Enterprise, da porcentagem que eles são donos da Elvis Presley Enterprise, para os filhos de Lisa Marie. Claro que a Lisa Marie tinha inicialmente feito isso em 2016, após a herança que ela tinha, né, os negócios que ela tinha, terem perdido muito dinheiro pelo... Agora estou vendo aqui o nome do gestor, pelo Barry Siegel e pela própria Priscila Presley, que foi quem recuperou inicialmente a herança do Elvis. Em 2015 aconteceu isso, que ela se deparou com apenas 14 mil dólares na sua conta bancária e foi aí que ela resolveu fazer essa mudança que caiu junto com o divórcio com o ex-marido em que a Priscila Presley tomou as dores do ex-marido. Priscila alega não saber dessa emenda que passaria o controle da herança para os filhos de Lisa Marie e aí ela acha que isso não está dentro do acordo que o Trust, né, que é a forma que os negócios eram organizados, deveria se passar, que ela deveria ter sido informada, assim como ela também é, de certa forma, uma beneficiária desse Trust. O que acontece agora é que, a partir do momento que ela entrou com esse pedido na justiça, a Riley Keough, que teoricamente seria a pessoa que estaria em controle desse Trust, porque o irmão dela faleceu em 2020 em função de um suicídio, então quando foi feita essa mudança do Trust, os dois filhos estavam vivos. Ela preferiu não entrar de volta na justiça, ela espera ver o que vai acontecer no estado da Califórnia para depois entrar com algum pedido. Isso também porque ela está com o lançamento da série dela na Amazon Video, que é Daisy Jones and the Six, que está fazendo muito sucesso. Então tem um pouco disso de tentar evitar um escândalo. Mas a gente sabe, né, que nos últimos sete anos de vida da Lisa Marie, apesar de ter várias aparições públicas com a Priscila Presley, tudo consta que elas não discutiam negócios e que a relação delas nesses últimos anos estava bem estremecida também. Miriam, muito obrigado aí pelas suas informações nessa polêmica da herança de Elvarez, meu querido Felipe Campos. Pois é. O Mi, antes da gente continuar o papo aqui, gente, são 10 horas e 40 minutos. Deixa eu dar um recadinho. E domingo, rapidinho, domingo tem Oscar, hein? Ah, tem Oscar aqui na Jovem Pan? Tem Oscar domingo aqui na Jovem Pan e tem Oscar que a Miriam também vai ficar de olho. Que legal. Trazer todas as informações pra nós. Show de boa.